Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula de hoje nós vamos estar fazendo a separação de cores dessa imagem desse Homem-Aranha que você está vendo aqui na tela. Essa imagem foi vetorizada na aula passada, então se você não vetorizou a imagem, você precisa dela vetorizada, tá? Então, volta lá na aula passada, aprenda a vetorizar a imagem, lá assista o vídeo, e aí você vetoriza e depois você vem e faz a aula aqui comigo. O link está aí na descrição do vídeo, tá legal? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade e inscreva-se aí agora. Ative o sininho para receber notificações que você será avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. É assim que você não perderá as nossas videoaulas. E também, se você precisa fazer uma arte, você não tem tempo, não consegue fazer, é só você falar comigo que eu faço para vocês, e para vocês que é, e para você que é seguidor do canal JM Design Gráfico, eu vou dar aquele desconto especial. Meus telefones, meu WhatsApp, meus contatos estão aí na descrição do vídeo, abaixo desse vídeo aqui agora, tá bom? Então, vem comigo, vamos fazer a aula. Então, aqui com o coradral aberto, já estou com a imagem aqui. Então, essa aqui foi a imagem que nós vetorizamos na aula passada, eu vou remover ela daqui. Deixa eu tirar essa imagem aqui, selecionar, vou deletar, e vamos deixar somente a imagem de nosso interesse, que é o vetor, que é essa imagem aqui. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se a imagem estiver agrupada, é selecionar e desagrupar, né? No caso aqui, ela já está desagrupada. Se a sua estiver desagrupada, você desagrupa. Bom, aqui eu tenho que identificar primeiro as cores da minha imagem para fazer a separação de cores para a serigrafia. Quais cores são e quantas cores. Então, eu tenho vermelho, tenho branco aqui, tenho preto e tenho azul. Então, são quatro cores. Então, já sei que eu vou precisar de quatro, fazer a separação de quatro cores. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte. Eu trouxe essa imagem especificamente para mostrar algumas dificuldades que as pessoas estão passando por aí e me perguntam. Então, por isso que eu já escolhi essa imagem. Por quê? Eu tenho muitos objetos aqui vermelhos. São vários objetos. Não é apenas um objeto vermelho. E para eu selecionar esse tanto de objeto vermelho aqui, aqui no CorelDRAW, seria um pouco demorado e complicado. Bom, a primeira alternativa que eu teria para estar selecionando todos esses objetos vermelhos de uma só vez, seria vir aqui no gerenciador de objetos e eu teria então aqui as cores. Então, eu tenho vermelho e eu vou navegando até a última cor. Tudo é vermelho. Então, aqui eu seleciono o último. Eu pressiono o primeiro lá. Seleciono o Shift e seleciono o último. Entendeu? Então, assim, eu vou no primeiro. Não começa aqui não. Começa lá em cima. Olha o tanto. Né? Então, eu venho aqui. Pressiono o Shift. Vou para o último. Seleciono aqui. Então, todos os vermelhos estão selecionados. Daí, daqui eu vim aqui no objeto aqui e soldaria e transformaria eles em um objeto só. Ok? Mas aqui está fácil, porque aqui as cores estão em sequência. O vermelho, é só vermelho. Mas se eu tivesse bagunçado, né? Se eu não tivesse sequência, seria difícil. É você selecionar pelo gerenciador de objetos. Como que você acha o gerenciador de objetos, se ele não aparecer aqui para você? Você vem aqui em janela. Janela de encaixe. E você ativa gerenciador de objetos. Ele vai aparecer aqui, tá? Outra maneira para estar selecionando todas essas cores, seria então. Eu vim aqui em editar. Editar. Selecionar. Não. Localizar e substituir. Localizar. Objeto. Aqui é o Ctrl F. O atalho. Tá? Ctrl F. Ok? Aqui, ó. Começar nova pesquisa. Clica aqui em avançar. Aqui você marca a opção preenchimento. Marca a opção cor uniforme, já que aqui nós não vamos trabalhar com gradiente. A nossa cor é uniforme. É cor uniforme. Ok? Marca aqui avançar. E aqui você marca a opção preenchimento uniforme específico. Vou arrastar um pouquinho para cá. Marca a opção. Clico na setinha. Vou pegar o conta gotas. Vou selecionar o vermelho, que é o vermelho que eu quero localizar. Ok? Ó. Pronto. Vou avançar. Vamos concluir. Vamos mandar ele localizar tudo. Pronto. Perceba que aqui no gerenciador de objetos apareceu tudo selecionado. E ali no nosso objeto ali está tudo selecionado. Está vendo? Então, pronto. Uma vez que eu fiz isso, vamos soldar esses objetos para transformar em um objeto único. Olha só, então, aquele monte de objeto vermelho transformar em apenas um. Aqui no gerenciador de objetos, pode ver, eu tenho só um objeto vermelho. Então, agora ficou fácil, tá? Bom, não são em todas as imagens que você vai precisar fazer esse processo. Eu só escolhi essa imagem justamente pela grande quantidade de objetos vermelhos. Para ensinar você a sair dessa peleja, dessa dificuldade, para você não ficar quebrando a cabeça. Pronto. Bom, agora eu já sei que o meu objeto vermelho está aqui. É um só. Está fácil agora trabalhar e selecionar as coisas. Bom, então, vamos agora ao primeiro passo que eu tenho que fazer aqui na separação de cores. De fato, vai começar agora. Vamos pegar a ferramenta Elipse e vamos fazer os marcadores. Vou criar o meu primeiro marcador. Será um círculo aqui. Tá? Ok? Vou pegar a ferramenta aqui nas caixas, na ferramenta de desenho. Eu pego a ferramenta linha de dois pontos. A partir desse ponto aqui, ó. Eu clico aqui, ó. Vou pressionar a tecla Shift. Então, eu arraso fazendo uma linha reta. Faço a outra linha reta aqui. Ok. Pego a ferramenta de seleção. Seleciono os dois objetos. Pressiono a letra E e a letra C para centralizar eles. Ctrl G para agrupar. Pronto. Está tudo agrupado. Ctrl D de dado para duplicar. Então, vamos lá. Ctrl D. Duplicou. Vou pegar essa cópia. Vou arrastar. Alinhado para cá. Para alinhar com essa. É só você pressionar a tecla Shift. Deixa eu... Vamos fazer assim. Eu só arrasto e pronto. Tá? Fica menos complicado. Coloquei aqui. Vou selecionar os dois assim. Pressiono a letra T. T de tatu. Para alinhar pelo topo. Tá? Ok. Vou apertar Ctrl D. Eu vou apertar Ctrl G para agrupar os dois. E Ctrl D para duplicar. Ctrl G agrupa. Ctrl D duplica. Vou jogar aqui na base. Aqui. Ó. A cópia. Vou pressionar a tecla Shift para selecionar os quatro objetos juntos. Estão selecionados. Ctrl G para agrupar eles. Letra P. P de pato. Para jogar eles na página. Vai ficar tudo centralizado bonitinho. Ok. Pronto. Certifique de que o seu desenho do Homem-Aranha esteja no centro da folha. E não fique muito próximo das bordas. Tá? Ok. Agora, então, vamos separar as cores. Então, eu vou escolher o vermelho. São quatro cores que nós descobrimos, né? Tem quatro cores. Então, eu vou vir aqui em Camar Página. Então, Página 1. Vou clicar com o botão direito. Vou duplicar a página. Tá? Então, eu vou marcar a opção Após Página Selecionada. E a opção de baixo aqui, Copiar Camada e Seu Conteúdo. Ok? Vou para Página 2. Repetir o processo. Duplicar. Mesma coisa. Duplicar. Tá? Não esqueça de marcar essa opção de baixo aqui. Tá, pessoal? Não esqueça dessa. Tá ok. Pronto. Vamos para Página 1. Vou clicar com o botão direito na Página 1. Vou renomear. E aqui será a cor vermelha. Na Página 1, vou deixar a cor vermelha. Então, será o vermelho. Tá ok. Vou para Página 2. Na Página 2, vou colocar o azul. Então, vamos lá renomear. Será um azul. Página 3, vou colocar o preto. E o olho ali, que é o branco, ou o azul ciano. É um azul ciano. Na verdade, não é branco. É um azulzinho ciano, né? Bem clarinho. Azul celeste, né? Então, vou colocar aqui, na Página 4, botão direito. Renomear. E aqui, antes de colocar, vou colocar branco aqui. Tá? Mas, porque aqui não importa muito para mim. Ok. Bacana. Então, temos as nossas quatro páginas. Cada uma representa uma cor. Vou para o vermelho. Tá? Ok. Então, agora, tudo que não for vermelho, pessoal, você pinta de branco. O que não for vermelho, você pinta de branco. Vamos lá. O azul, branco. Ok. Eu quero ensinar alguns recursos para você aqui. Então, eu vou utilizar a cor preta para ensinar isso. Uma outra coisa legal, interessante, que eu vou ensinar para vocês é o seguinte. Uma outra maneira de selecionar e substituir as cores seria, por exemplo, eu tenho aqui a cor preta, né? Então, suponhamos que eu tenho diversas cores pretas e aqui eu quero substituir. Então, por exemplo, eu tenho preto aqui. Então, vamos lá, editar. Vou localizar e substituir. Vou na opção substituir objeto, tá? Aqui eu vou marcar a opção substituir uma cor. Clica em avançar. E aqui eu quero localizar o preto e substituir o preto por branco. Então, eu vou selecionar aqui. Pego conta gotas para ficar mais fácil. Vou identificar o preto. Estou aqui. Clico sobre ele. Já foi identificado ali, tá? E eu quero substituir pelo branco. Então, eu clico aqui e coloco branco. Pronto. Dou um concluir. Pronto. Aí eu mando localizar tudo. Ele já localizou tudo que é preto aqui. Ele vai substituir para mim por branco. Então, vamos lá. Substituir tudo. Né? Pronto. Então, dou um ok. Ele substitui por branco. Por que ele não substitui essa cor? Porque, na verdade, isso aqui não é um preto. Isso aqui é um marrom meio escuro próximo do preto. Mas, para a gente economizar na serigrafia, vamos colocar esse aqui como preto também. Então, vou fechar aqui que eu já substituí. Vou pintar esse aqui de preto para ser preto. E vai ser preto agora. Pinto de branco. Acabou. Pronto. Então, temos o vermelho. Sobrou o quê? Esses dois. O olho dele. Vamos pintar de branco. É um azul ali, na verdade. É um azulzinho bem claro. Pronto. Então, temos aqui o que seria a nossa cor vermelha. Eu seleciono o vermelho. Vou pintar tudo de preto aqui. Pronto. Está a separação de cores. Por que preto? Porque, na serigrafia, a revelação da tela é feita em preto, tá? Pessoal lá, tá? E agora, vamos aqui o azul. Então, agora, tudo que não for azul será pintado de preto. Então, vou selecionar logo o vermelho. E já pinto de preto. Mas, aí, eu vou confundir com quem? Com o preto que já é existente aqui. Então, vamos selecionar tudo que é preto primeiro. Já vou pintar de branco, tá? Para eu não confundir. Vou pintar o preto primeiro de branco, que aí eu não confundo depois, tá? Vamos lá. Ok. Vamos pegar o vermelho também, pinto de branco. Pronto. E o olho aqui, pinta de branco. Sobrou azul. Então, azul, pinta de preto. Ok. Para ter menos trabalho, você poderia selecionar todos esses objetos e soldar também, tá? Pronto. Tá aí. Então, esse aqui é preto, tá? Na verdade, é azul, mas tem que ser pintado de preto. Vamos para o... Agora, esse aqui, sim, é o preto, né? Aqui, também, vai ser preto. Ok. Já pinto de preto logo, porque esse aqui será preto, né? Ok. Agora, vamos pegar o que não for preto, pinta de branco. Ok. Pronto. O restante é preto, tá, pessoal? Tudo aqui agora é preto. Ok. Então, aqui já está preto, não preciso pintar mais de preto, né? Então, agora, sobrou o quê? Bem, sobrou aqui só esse objeto aqui. Então, aqui é só esse objeto pequeno aqui que eu preciso pintar de preto. Entendeu? Então, eu vou selecionar primeiramente esses dois objetos para pintar eles de preto. Ó. Vou pintar os dois de preto. Um macete para você não perder tempo aqui, já que é só dois objetozinho. Vou dar um CTRL-X e eu vou recortar esse objeto. Alguns macetes para a gente utilizar, tá vendo? Então, esse objeto não está mais no lugar. Então, eu seleciono o resto dos objetos que estão aqui. E, com exceção desses objetos aqui, eu vou até bloquear eles, ó. Com exceção das marcas. Eu seleciono tudo. Vamos pintar tudo de branco. Ó. Tem tudo de branco. E agora, eu vou dar um CTRL-V para colar o objeto que eu tinha copiado. Não se preocupe, porque ele não vai sair do lugar. Ele vai ser colado exatamente onde ele estava. Então, não tem erro, tá? Então, eu só venho aqui, pintar de preto, né? Com isso, eu tenho menos trabalho. Vou ficar selecionando um monte de objeto. Só para selecionar um pequenininho desse. Então, pronto. A separação de cores já está pronta. Se eu vier na página, na 1 está aqui. Na 2 está aqui. Na 3 está aqui. E a 4 está aqui. Todas as cores, tá? Bom, agora isso aqui vai depender lá como é que o pessoal vai te pedir formato. Não sei se vocês vão te pedir em coreo. Não sei se vocês vão te pedir lá em PDF. Aí você vai salvar no formato que eles te pedirem. Se ele te pedir em CorelDRAW, basta vir aqui em Arquivo. Salvar como. Aí você vai colocar aqui Homem-Aranha, separação de cores. Aí põe em Corel. Salva na versão inferior aqui. Vou salvar na X5, que eu acho que é uma das mais inferiores. Mas por via das dúvidas, entra em contato com o pessoal que vai fazer pergunta qual o formato. Porque ele vai te dizer como ele quer. A maioria das pessoas que eu trabalho, a maioria pede em Corel, né? Então, vai depender muito. É bom ter essa comunicação prévia, tá? Vamos fazer a pasta. Eu vou colocar serigrafia. Vamos abrir a pasta. E eu salvo, tá? Pronto. Tem esse objeto salvo com as quatro páginas. Mas aí o camarada fala, ah, eu não trabalho com Corel. Não, manda em PDF. Você vem aqui, ó. Publicar em PDF. Vou colocar aqui a pré-definição X1A. E aqui só vou dar só um salvar e pronto. Não precisa mexer em nenhuma outra configuração, tá? É só salvar. Olha aqui a guarda. Ele está salvando, tá? Pronto. Já salvou. Vamos procurar esse arquivo lá na pasta para ver se está tudo certo lá no PDF. Aqui na pastinha estão os dois arquivos. Em Corel e em PDF. O legal é você sempre mandar duas opções. Manda os dois. Manda Corel e PDF lá para o seu cliente. E aí depois ele tem mais opções. Então eu vou abrir. Pronto. Então eu vou abrir. Está aqui, ó. Os objetos. Está de preto. Está aqui o vermelho. Basta você vir aqui. Você tem aqui, ó. Então está tudo separadinho com as marcas, ó. As marcas, ó. Vermelho. Está aqui a folha 2, ó. Folha 1. Folha 2. Folha 3. Folha 4, né? Tudo separadinho. Bonitinho. E agora é só você imprimir aí e fazer a sua serigrafia. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o seu like. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau.